o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o japinha e galerinha mais um item limited galera que o gc galera galera esse item não tá disponível ainda mas ele vai sair essa semana o criador falou que ele ia sair essa semana beleza no final de semana então tá previsto para sair sábado ou domingo aí perto de não acontecer nenhum atraso né nenhum inconveniente beleza mas ele falou lá mais novidades aí ele vai estar postando explicando como que faz para obter nesse item beleza e esse item vai sair aqui galera nesse mapa aqui beleza eu entrei lá não tem nada até o momento e vai estar saindo com 1500 cópias beleza eu tô trazendo o vídeo antes eu sempre trago antes porque se você tiver a intenção falou para esse item é bonito eu quero tentar pegar fica ligado no canal para você não tá perdendo os vídeos aí beleza é muito vídeo por dia o youtube não notifica então faz o que se inscreve deixa o like comenta compartilha tipo sininho o youtube entregar todos os vídeos para você você não tiver recebendo todos sempre vem ali na página principal do canal ali dá uma olhada ali que eu posso vídeo todo dia ali é bastante vídeo por dia no mínimo 20 30 depende de quantos de sair por dia beleza então galera vou ficar na guarda aqui para ver qualquer novidade sobre se tem que ele postar lá eu trago para vocês beleza mas tá previsto passar essa semana no final de semana certo vou ficar na guarda aqui para nós ver o que tem que fazer para pegar esse item beleza então já deixa o seu like aí certo para ajudar o japinha e valeu todo mundo que deixa o like aí muito obrigado mesmo deixa o like que o like é de graça ajuda demais o canal galera quer ganhar robux vai no meu canal secundário embaixo desse vídeo tem um vídeo explicando como que funciona você tá ganhando o bruxo lá no meu meu canal secundário beleza quando eu tiver em live lá o vídeo estreia você vai entender lá tem um vídeo lá sempre eu tô lá fazendo Live lá hoje eu fiz bastante Live ontem né ficou lá uma live de 12 horas e sempre apareço lá e conversa com o pessoal faço sorteio lá também de robux beleza quem não conhece meu canal vai lá se inscreve lá cola lá para não estar jogando junto pegando os limites lá beleza quem sabe vocês não ganham os robux também certo galera todos os links vai estar na descrição do vídeo vídeo aqui quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau